Trabalhou em Lava Jato, de Carroças Parada? É, foi o meu primeiro emprego. Primeiro emprego? Eu fiquei dos 11 aos 12 anos trabalhando em Lava Jato. É, que é um aprendizado, ouvindo música, né? Enquanto dava o grau no pneu, no aro passando aquela pastinha pra ficar brilhando e... Você encontrou alguma coisa curiosa nesses seus 11 anos, dentro de um carro, sei lá o que, um vibrador? É, nunca achei algo tão estranho, mas como porteiro eu já achei, sem imaginar. É, hein? Como porteiro, deve ser... Ah, você foi porteiro também? Você foi porteiro de quê? De boate? De apartamento? Não, de apartamento, condomínio, nenhum celular. Fica vendo pela câmera todo o movimento. Já vi tudo. Já vi sexo no carro, já vi sexo dentro da garagem, no elevador, se beijando, sei lá. As pessoas parecem que, quando se empolgam, esquecem que tem câmera filmando, né? E aí, nos jovens que voltam de balada... Ei, caramba! É, eu já fui flagrado na escada do meu prédio. Eu fui ver as imagens, eu estava com esse menino aqui. Não foi, Peitinho? Vamos pegar a imagem na garagem, é. Eu na escada, aliás, do meu apartamento. Mas tudo bem, o síndico entendeu também, porque depois pegou ele. É. Mas a nossa produção descobriu que nós temos algo em comum. Nós gostamos de linguiça. Você gosta de linguiça, Kakelo? Eu vou no churrasco, no churrasco, eu não como, cara. Eu gosto. Pois hoje você vai entrar na linguiça aqui, sabia? Da onde é que vem essa paixão por linguiça? Desde pequeno, eu... Qual é o problema de gostar de linguiça? Vou trazer algumas linguiças aqui pra gente experimentar, tá bom? Mas antes, eu vou colocar a venda nos seus olhos e você vai identificar. Você vai identificar a linguiça, tá ok? Pelo gosto. Eu vou matar quem falou pra ele, viu? Coloca você mesmo. Hoje nós vamos saber se Kakelo é um linguiceiro profissional. Eu não gosto de linguiça, cara. Parei de gostar. Deixa eu ver. Chegaram as linguiças, é tudo coisa grossa. E é tudo linguiça boa. Dá a mão. Vem, me dá a mão. Vamos entrar na linguiça. Aí tem o nome das linguiças. Você vai experimentar. Ó, aqui tem um palitinho, tem guardanapo, tem suquinho. Não pode olhar. Eu tô arrumando. Ah, sim. Pensei que você... Você quer me beijar, é isso? Não. Vocês viram essa cena? Quer um beijinho? Você quer um beijinho? Depois. Você vai segurar a linguiça. Peraí, eu vou orientar pra você segurar o prato, ok? Aqui está o prato. É tudo coisinha fresca, de antes de ontem. Pode ficar à vontade. Que linguiça é essa aí, Kekéu? Não é Tascana, não. Deixa eu ver. Está aqui o nomezinho. É uma calabresa. Calabresa, aqui. Calabresa. Errou, mas comeu. O importante é comer. Não importa. Quer uma aguazinha? Pra poder... Tem água aqui? No seco não desce, né? No seco não desce. Nem no meu. Quem falou foi ele. Não fui eu. Vamos à próxima linguiça. A linguiça, ela vem de quê? Do porco. Ela pode também vir da vaca. Vai mexendo no pauzinho, pegando a linguiça. Essa é que é a Toscana. É, isso mesmo. Vai, Kekéu. Pô, cara. Essa é uma linguiça porto... Guesa. Guesa, mano. Coisa fresca, mano. Cadê? Nem eu sei o nome dessa chibatinha aqui. Ah, vou pegar palito, não. Já foi. O que é isso aí? Pode tirar a venda. Essa se chama... Na mochila. É, na mochila. A mochila, essa aqui. Mochila. Gostou de todas? Fique à vontade. Bitoca, pode comer também. Gostei de todas. Vou comer de novo. É. Leve um pouquinho pras meninas ali. Vocês querem entrar na linguiça... Quem é que eu serve ali a ela? Quem quer entrar na linguiça? Você já comeu. Você é gulosa. Você é gulosa.